E aí É da Lanta Verdes Bem-vindos ao Nerd Player Extra de Streets of Rage 4 Sim, olha só que revival dos anos noventa gente Olha, eu tive no meu Mega Drive e fui no Mega Drive sim Streets of Rage Um clássico beat'em up, que é muito influenciado pelo Double Dragon naquele estilo de jogo, né? Tinha muito jogo nessa época, assim, Tartaruga Ninja. Aliás, Tartaruga Ninja voltou também, gente. Mas, então, Streets of Rage teve três jogos naquela época e agora está voltando com uma continuação. Não é um revival, não é um remix, não é um remaster, é uma sequência, rapaz. Nós sabemos disso porque Axl está de barba. Mas olha só, hoje eu, Azaghal, Pedro Duarte e Priganico, vamos arrebentar as ruas de Nova York. É Nova York, é isso, né? Neste revival pra gente, é um revival, pelo menos pra mim, que eu sou um velho pai e jogou isso quando eu era adolescente, olha aí. Mas por que eles estão aqui? Eles estão aqui representando o NerdBunker, porque no Hotmart Sparkle tem NerdBunker Originals, é isso aí, gente. Essa é a comunidade gratuita do NerdBunker lá no Hotmart Sparkle, que você pode entrar agora clicando aqui no link do post, porque você normalmente acompanha todos os dias as notícias, as colunas, tudo que a galera do NerdBunker faz todo dia no Jovem Nerd. Mas lá no Hotmart Sparkle, no NerdBunker Originals, você vê toda essa loucura aplicada sem limite. É muito divertido, a galera é muito maneiro, tem muitas brincadeiras legais pra gente interagir. Inclusive, eu estou lá interagindo com a galera, então vai lá conversar com a gente, que é muito maneiro. É de graça, gente. Comunidade é só você clicar e entrar aqui, porque você sabe que o Hotmart Sparkle é uma plataforma que não usa algoritmo pra decidir que post, quem vai ver, se vai ver uma parte da galera, se não vai ver. Não! Tá inscrito lá na comunidade? Todo mundo vê todas as postagens, isso é muito maneiro. Então é um lugar muito legal pra você interagir com seus criadores de conteúdo preferidos de formas muito diferentes. Aliás, não tem só NerdBunker Originals, lá tem Carlinhos Troll, tem Manual do Mundo, tem Acidez Feminina, tem Luquinhas. Aliás, todos esses que já estiveram como convidados aqui no Nerd Player especial do Hotmart Sparkle. Sim, vale a pena. Tem link aqui pra você ver os outros episódios. Foram muito maneiros, muito engraçados. E hoje, mas hoje é loucura. Eu quero que você conheça essa galera, conheça a Priganico, conheça a Pendo Ops, porque eles são uns insanos que fazem parte lá do NerdBunker Originals. Link aqui pra você conhecer. Vamos lá! É, a continuação... Cara, olha só essa... Nossa, muito bom. Muito bom. Eu não faço ideia do que é isso. Streets of Rage! Azaghal, esse é um clássico dos anos 90. Tinha um filme, não tinha? Streets of Fire. Não é isso, foi um filme clássico. Olha o Axl de barba, cara! Gente, isso é uma parada clássica dos filmes do Chuck Norris, pra mostrar que o tempo passou. Estamos repetindo piada. Ah... É pro cara envelhecer automaticamente, você bota uma barba que resolve. Inclusive, eu sou ele aqui no jogo, não é isso? É isso mesmo. Eu acho, é. É isso aí, porque Priscila roubou o personagem. Priscila roubou o personagem. Priscila roubou. Priscila roubou. Priscila roubou. Priscila roubou. Não foi de propósito. A gente tá aqui brincando, o Dave já tá lá na frente. Caraca. Destruiu tudo já. É isso aí. Hoje, cadê eu? Olha aí, olha aí. Uma maçã resolve toda a vida, hein? Era muito mais simples a vida antigamente. Uma maçã... É, eu peguei uma maçã ali. Tem aquele... An apple a day keeps the doctor away. Ah, nossa senhora. Isso é fake news. Isso é desinformação. Cheio de açúcar e carboidratos. Mas eu já ouvi falar que maçã serve pra limpar os dentes. É verdade. Pode ser. Eu ouvi falar isso também. E Dave vai roubar o saco de dinheiro de mim. Roubou. É isso mesmo. É furto. 155 do Código Penal Brasileiro. O cara tem a faquinha. Pega a faquinha. Como pega a faquinha? Vem aqui. Eu tô fazendo nada. Pega aqui a faquinha. Agora sim. Agora tem a faquinha, hein? Esse cara aqui. Eu tomei uma facada. Fui eu não. Mas eu perdoa a facada. Volta, Rita, que eu perdoa a facada. Perdoa a facada. Perdoa a facada. Ah, peguei a faquinha, galera. Eu gosto que a gente tá tudo aqui, assim. Eu achei que ele tá lá no canto, tipo... Porra, vocês dois, hein? Muito obrigado aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. O que é isso? Ó, a gente tem um ataque especial, hein? Deixa eu ver o dela. Olha aí. Que bonito. Caraca, muito bom. Muito bom, não. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Porque você não tem a nostalgia. Tu não jogou quando era moleque isso. Nostalgia, muitas vezes a gente pode entender como gostar de coisa ruim, né? Não, porque nem sempre gostar de coisa ruim, quando você não tivesse nostalgia. Eu tenho. Mas eu não tô dizendo que... Pera aí. Eu não tô falando que é nostalgia dos outros. Tô definindo nostalgia. Morri. Não, não morri, não. Tem que descer. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, tu é uma facada. Ó, deu um choque. Vou bancar isso aí, Pedro. Não, eu tô batendo no cara, você apareceu na frente. Tô batendo no cara, você apareceu na frente. É essa... É o lema aqui do Nedbunker. Eu tô batendo no cara, mas na frente tá uma facada. Ninguém fez de desculpa, é. Aí, pô. Aqui tem uma maçã aqui, filho. Vou guardar a maçã pra você. Cê gosta de maçã. Pô, foi mal. Ai. Aqui, 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 aqui. Ah, rapaz. Esse monstro tá com as calças meio caindo, né? É. Entrando aí. Ai. Ai. Paiu. Paiu. Cê vai criticar um jogo que bota um carro no meio do caminho. Maravilhoso isso, cara. Pegou especial. Eu vou pegar. Vou pegar. Peguei, porque vou gastar pra ficar bonito aqui. Boa, gente. Já tem uma guitarra? O teu cano tá zoado. Eita. Que que é isso, cara? É. Mostrando aqui, na hora que tiver dinheiro, ninguém pode roubar mais de mim, não. Queria atacar alguém, mas não queria bater em ninguém, não. Já foi, já. Chega. Cansei. Eu tenho que confessar um negócio. Ah, vem. Não gostou do jogo? Não, não. O mal é o seu preferido, é isso? Já confessou. Caraca. 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 Olha, o que que é isso? Um palhaço? Gente, tem um moço ali, ó. Boa, 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 galera. Boa, boa, boa. Pega ele. Ai, ai, ai. Eu tô tomando soco aqui. É, você tá com medo. Bate no homem aí, pô. Eita. Para aí, para aí. Para aí. Para aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aê, socorro, sai. Aê. Toma, toma. Boa, boa, vou abrir. Ai, meu Deus. Bate na pin também. Nossa senhora. Eu acho que foi ele. Mas tudo bem, tudo bem. Eu ganhei mais aqui. Peguei um canto. Isso. Não morreu ainda, não? Aê, cara. Aê, agora morreu. Era um mini-boss, né? O que que você ia confessar, Jovem Nerd? Olha o malandragem. Daquele jeito. Aê. Olha esse fulho da choca aí no meio. A atitude do jovem, que não tira a mão do bolso. Insegurança, isso. Aê. Pois é, tá escondendo o quê? Insegurança. Jovem Nerd vai esconder o que ele queria confessar até agora. É verdade. Eu não vou esquecer, não. Eu não... Eu ia dizer. Olha, tem um choque aí no fio, no choque. Falando. Ai, ai. Olha, tem um choque aí, peraí. Ai, ai. Eu acho digna. Eu acho que ela é um bom crush. Obrigado, Pri. A mulher é brava. A mulher é brava. Porque essa curtiou o assunto, que é isso. Pronto, aí. Eu sou obrigada por conviver com isso todo dia há alguns anos já. É. É crush de personagem 2D. É crush de personagem 3D. Ô, Pri. Desculpa. Você não tinha... Representatividade 2D, entendeu? Faz parte. Bate ninguém, bate ninguém. Só eu bato aqui nas pessoas. Só eu tô trabalhando aqui. Ah, pronto. Nessa empresa. Nas costas. Vai lá. Nossa, eu tomei isso. Ai, meu Deus. Desculpa, finalizei. Nossa. Tava ali, Ju. Vai, como é que pega o cara? Aí, pega. Isso, joga pra cara. Você tem que encostar nele. Pega automaticamente. Vou pegar esse dinheiro aqui. Peraí, cuidado. Ah, merda. Olha a ganância, Pedro. Olha a ganância. Eu gostei que o Pedro tomou choque, ela tinha falado. Pegou. Vou pegar uma maçã. Priscila, pega aqui a comida. Ih, rapaz, eu to morrendo. É, é, é. Olha a minha vida. Eu to morrendo hoje. Não, velho. Deixa lá pro meu frango aí, Diego. Deixa ela comer. Pega o frango aí, Pri. Calma aí. Não, pega o frango antes. Quebra o outro. Eu também preciso do frango. Acho que a gente vai entrar aqui no metro. Vê se tem o frango aí. Vê se tem o frango aí. Vem o cara bem nessa... É isso aí, cara. Vem o cara da faquinha. É isso aí, cara. Vem o cara da faquinha. Eu to segurando um. Socorro. Para de bater. Ai. Só eu. Para de bater, cara. Sai, cara. Sou eu, caraca. Caramba. Sai, sai, cara. Eu vou morrer. Ele me matou. Por quê? Ele me matou. Meu Deus do céu. Ah, e agora também. Tem cara de bosta. Vou te matar tanto, eu vou morrer até a morte. Tem uma cobra. Tem uma cobra. Pega a maçã aqui, Alexandre. Pega o frango aí. Pronto. Vou pegar a maçã aqui. Epa. Eu dando soquinho nada. Boa, boa, boa. Vou dar ataque especial. Levanta aqui. Ai. Ai. Pô, não. Chute. Voei quatro metros. Pega isso. Pega isso. Jovem Nerd é muito fominha. Puta que carilho. Ficou puto que... Ele caiu e eu peguei. Ó o pau quebrado. Eita boa. Eita boa. Eita boa, rapaz. Nossa, pegou todo mundo. Especial não é Y não, gente. Vai, vai. Junta aí. Foi pro outro lado. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Ai meu Deus. Qual o especial, Pedro? É, vai. Vai, vai. Sai daqui, seu demônio. Morre. Existe muita coordenação esse trabalho em equipe aqui. O especial são dois botões juntos, pô. Paz. Ah, são dois botões juntos? Aaaah. São, é... Triângulo em 5 ou Y5. Triângulo? Não tem triângulo no mesmo controle? Isso. Então é Y. Y é o quê? É os dois de cima, os dois de baixo. Boa. Aêêêêêêêê! Caramba. Nossa senhora. É isso aí. Agora foi, hein? Foi bonito. Aí. Jino se empolgou. Só tem dois, pô. Acabou. Pegou a mulher? Pegou, pegou. A mulher não tá nem aí, mas... Muita coisa acontecendo aqui, gente. Muita gente aqui. Vem cadê ela? É, pô. Que é isso? Aêêêêê! Tola! Que burro. Uhul. Beleza. Quando ela cair, continua batendo, rapaz. Você tá pensando que ele nunca foi pra jogar futebol, não? Você tem que bater pra sempre. Ih, eu morri. Agora eu morri, morri. Agora. Tururu. Já? Não, o que é isso? Tururu. Eu vou morrer. Caralho, essa galva me matou, velho. Não, não. Caralho, essa galva me matou, velho. Voltei. Vamos trabalhar. Nós tínhamos passar na primeira fase. Eu vou te lembrar. Aêêêê. Meu caralho. Meu bem. Muito bom. Muito bom. Diz esse Prick. Morreu. No meio da luta. Vamos lá. Ó, aí ó. Quatro com... A história era contada assim. Você é obrigado a ler antigamente, hoje em dia você nem precisa ler mais. Verdade. É só passar... Duplagem. Atores de bossa. Mestre do Tia Natal? É o... Lopan? Ae, Axl. Ih, elecó. Ixi. Delegacia. Não tem descanso. Delegacia. Aparentemente são os presos, temos que fugir. Ih. Ó que lugar bonito, lugar charmoso. Pra cá, gente. Calma, bonita. Calma, tá valendo os grafite. É, rapaz, violento. Ó o policial aí, bate. Ih, rapaz. A galera vai sair da caia da jaula. Peraí, meu Deus. Agora é o watching. Agora é o watching. Ficar numa linha diferente. É, agora eu te peguei. O mais velho, o que que ele faz? Ele não usa força, ele usa jeito. Ai, que delícia. Não, cuidado com ele, aquele gajo seco. É, o que foi isso aí que você fez, hein? Passei de nível, né? É, não. Esse personagem, ele... Ai, eu mando a mãozinha agora, ó. Boa brilhinha. Boa brilhinha. Peraí, a bolsa. Boa brilhinha aí, hein? É bom que a gente vai ter que bater nos dois agora, né? E a gente vai ter que terminar de tretar primeiro? É, eu tô batendo só no cara que tá parando aqui no cantinho. Ô, tomei uma rasteira. É, eu tô avesso aí com um pacote aí. Sai, Pedro. Mas você fica usando isso aí, por isso que vai morrer, Pedro. Você não pode ficar usando isso aí, você perde vida com isso. Ih, caraca. Você quer tocar guitarra na vida de heróis, vai? Pega aqui a comida, Pri. Caraca, socorro, viola esse policial. Pegou? O teaser. Peguei, peguei, peguei. O teaser não, né? Taser, como é que fala aí? Taser, taser. Pega o teaser. Pega o teaser e a trailer. Olha que combo bonito. 97. O videogame aqui, ó. Tem que entrar aí com o teaser, o teaser. Ah, agora já era. Era pra dar choque no videogame. Não! Pegou as moedas. Porque a gente entrava numa fase especial. Mas... Ou era aqui. Agora eu perdi. Passa aqui, quem quiser. Obrigado. Jovem Nerd, do nada, deu um soquinho na minha cara e saiu. Ih, rapaz. Esse cara é muito chato, velho. Se puder bater nele de longe aí... Vamos flanquear, vamos flanquear. Vem, 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 vem. Pega o cara aí, ô. Ai, ai, ai. Pô, Azaghal, puxou cara. Pô, foi mal, foi mal. Pô, Azaghal, tem vários negócios aí da choque no ar e tudo. Não é? Paz blanca. Vamo lá. Ó, puxou, puxou. Que escudo é esse que renasce? Gostei. É de energia. Para de bater. Cadê eu? Pra bater os dois? Meu Deus do céu. Cadê eu? Aê, morreu. Mini bota. Queria aproveitar o Pedro e a Pri aqui, pra perguntar que esse é um episódio especial. Pensei que ele ia me elogiar pela primeira vez. Não, não. Não, não. Entendeu? Rapaz, o Jovem Nerd é um absurdo. Pedro, mas olha, eu quero perguntar a vocês sobre a nossa comunidade do Nerdbunkers Originals lá no Hot Pot Sparkle, gente. Ah, sensacional. Eu quero um especial pra gente falar disso. Pedro, Pri, expliquem, expliquem por favor essa comunidade maravilhosa e louca que nós temos. Não, 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 não. Que violência policial? Malteser. 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 Nunca vou esquecer disso agora. É, tudo bem, mas é isso mesmo. Sobre a comunidade, o negócio lá é que a gente faz várias coisas interativas e proporciona a oportunidade, vamos dizer assim, da galera falar também. Então os comentários a gente leva em consideração, a gente responde as perguntas sobre o bunker, de bastidores do nosso dia-a-dia aqui, e a galera pode literalmente dizer o que a gente vai fazer no outro dia, né? A gente tem várias brincadeirinhas lá que precisa lançar mais. Eu quero que fale das brincadeirinhas, são muito maneiras. Então, a gente tá fazendo algumas interações bem legais, né, lá no Originals. Eu gosto que é um nome super chique, né? Nerdbunker Originals. Ah, é. Que agrega, sabe? E daí a gente faz toda semana, a gente tá abrindo pra perguntas da galera e tal, pra eles perguntarem, tipo, sobre bastidores do trabalho, saber mais sobre como a gente trabalha e tudo mais. Às vezes, histórias engraçadas. O que a gente tá assistindo, essas coisas, toda sexta-feira a gente dá dicas de séries, filmes, coisas que estamos consumindo, jogos, vale meio que de tudo, assim. Vocês respondem tudo mesmo? Porque eu fiz uma pergunta lá e não tinha resposta. Iiiiiiii. Como não? Eu respondi uma pergunta que você fez uma vez. Ah, ficou em cima do muro. É verdade? Tal qual Glória Pires, não sou capaz de opinar, vou deixar aqui a minha resposta neutra. Rota, entendeu? Você dar uma resposta neutra também? Dar uma resposta... Caraca. É o comissário gordo. É o comissário gordo daquele... Total. J.K. Williams, não é isso? Isso. Ai, ai, porra! Nossa! 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 Da hora! Infelizmente... Peraí, deixa eu pegar a maçã. Vamos sacrificar o Jovem Nerd para ver se... Boa! Um monte de gente aqui, gente. Outra coisa muito bacana, nesse momento que eu estou batendo aqui, eu só me concentrei a apertar um botão e não consegui falar. É que a gente coloca algumas notícias lá primeiro, antes de qualquer lugar, de qualquer rede social. E também notícias que você não pode perder de jeito nenhum. Isso. Saiu alguma coisa muito importante, saiu um trailer, alguma coisa assim, a gente está colocando lá. Isso é legal porque no Hotmart Sparkle não tem algoritmo, então tudo que for publicado você recebe. Não tem. Exatamente. É a nata... Desculpa! Da necessidade... Nerd. Caraca! Que isso aí? Eu vou tomar um marcial! Não, pulei! Não me pegou! Cara, tem muita gente, hein? Esse efetivo policial não existe no Brasil, não. Essa quantidade de um lugar só, hein? Nossa, Pedro! Ai! Morrei! E aí? Ai! Calma aí, tem mais uma vida. Falta... Falta pouco pra ele morrer. Ai, desculpa! Como é que vocês têm tanta vida e eu morri tão rápido? Eu acho que aquele negócio que você faz, se dá choque, perde life também. É. Bate nele! Bate nele! Ele está no chão! Vai, piscina! Ah! Vou cair! Morri! Morri! Vou pegar o teaser! Eita, não! Mudei o teu teaser! Mudei o teu teaser! Mudei o teu teaser! Vai, Pedro! Vai, vai! Porra, Pedro! Não dá tempo! O cara é bom demais, tá aí! Filho! Ai, tem golpe do pilão! Ai, tem golpe do pilão! Ai sim! Ai, te dei ele! Olha, isso aqui não pode! Cara, sou eu! Ah não, esse cara tem que morrer logo! Ou é ele ou a gente? Ele tá indo em modo... Ele tá em Berserk já! Vai morrer os três, menos ele! Ai, nada, gente! Vai pegar ele! Ai, cara! Isso! Olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa maravilhosa! Quem é que morreu? Foi o Boss? Será que fui eu? Nossa, mas faltou um pouquinho, só para você, viu? Fiquei ali no... De vida! Mas agora eu fiz 125 pontos! Ai, que lindo! Meu Deus! Ih! Foi de anime, hein? Foi de anime! Eu gosto! Eu gosto desse tipo de personagem! Felizmente! Você gosta? Ó, Pedro! Eu costumo gostar de antagonista! Por algum motivo misterioso! Essas coisas de anime, videogame... Eu olho assim, eu falo... Gostei desse cara! Aí ele sempre é um cusão! Toda vez! Se eu falo isso, ou ele morre logo, ou ele fica cego, ou ele é cusão! Fica cego? Que coisa bem específica isso aí! Muito específica! Foi alguma história bem... É, meu amigo! Aconteceu com muitos personagens, eu preciso dizer! Que especial! Querido diário! Já que o Jovem Nerd compartilhou que o primeiro crush dele foi a Blaze, o meu primeiro crush foi o Shiryu! Então isso já quer dizer muito sobre a mesma pessoa! E meu apego a personagens que ficam cegos! Pedro, você teve algum crush imaginário assim? Não, eu sou normal! Eu sou normal! Não tive essas coisas! Ah, pronto! Crush imaginário é um desenho? Não faz sentido pra mim! Gente, não soquem os barris! Não soquem os barris! Eu acabei de cobrir isso! A minha missão de vida aqui é fazer você assistir uns animes! E você vai gostar dos animes que a gente vai falar! Você vai ver! Você fica dizendo que é tudo genérico aí! Ah, tira da gaveta! Não crie essa outra lenda não! Eu não tô dizendo isso! Gente, cuidado com o barril! Cuidado com o barril, gente! Eu tô dizendo o seguinte! Se eu falar de um anime de um personagem que vai pra escola e descobre que tem um poder e aí um demônio fala pra ele e começa a ensinar como ele usa o poder, você não sabe me dizer qual desses animes é! Isso é verdade! Mas isso daí é porque essa é a construção básica de Shonen da Massa, né? Que é aquele anime que segue a formulinha! Tem uns que seguem a formulinha que não estão seguindo tanto mais a formulinha! É bem legal! E normalmente eles tem um companion bizarro! Tipo um bebê mafioso com uma chupeta! Não! Mas aí você tá assistindo então com até que o Hitman Reborn! Especificamente do bebê mafioso só tem um! Que eu me lembro assim! Olha esse cara é muito cheio! O Roger Rabbit! Ai, ai, ai! Vai ser Roger Rabbit! Mas eu já morri! Pera aí! Não! Você tá viva aí! Perdeu uma vida! Perdeu uma vida! Não dá pra pegar não! Então também dá um especial no barril! Ai! Ai! Que isso velho! Que violência! Cadê o HP dele? Achei! Ai! Ele me achou também! Nossa senhora! Ai agora ele vai morrer! Ai ai ai! Ele vai morrer! Eu quero sozinho! Eu quero sozinho! Apareceu uma galerinha boa aí hein! O nome dele é Big! Eu vou pegar esse cara da puta! Eu vou jogar em cima do outro cara! Vai morrer! Vai morrer! Não! Esse estigma de que eu acho tudo do anime genérico igual etc e tal! Eu acho maneiro! Tem vários animes legais! Gigante Pelado é muito legal cara! Eu quero ver! Gigante Pelado você tá assistindo? Não! Mas eu quero ver! Rapaz! É bom demais! Eu tô aqui! Tem uma nova temporada! Outro dia eu passei pra relaxar e sai do coração! Tá na última temporada! Tá na última temporada! Legal! É! A última temporada é por acaso a temporada 300 ou dá mais? Não! Quarta! Tá saindo agora! Ah não! Legal! Excelente! Porque o pessoal falou que One Piece é impossível ver num tempo de vida! Eu conheço muita gente que no período de isolamento social assim assiste One Piece inteiro! É mesmo? Porque é tempo livre! De repente né? São mais de mil episódios? Não é assim? São mil episódios! São mil episódios! Não é possível que tem história! Espera aí Azaghal! Me escute! Não dura mil episódios! Gente! Não é possível! Olha! Veja bem! Ai ai! Não é da hora? Passou de mil! Gente! Tem que ter outra vez aqui ó! Agora é Oldboy gente! Tem que realmente... Não me soca! Ah! Cena maravilhosa aquela cena! Eu tô morrendo! Não me soca! É um filme bom mas é um filme que mexe com a cabeça da gente também! Oldboy? Porra! O coreano? Nossa senhora! Não! Pera aí! Pera aí! Porra aí! Como não? Pera aí! Pera aí Azaghal! Meu Deus do céu! Ele matou, cara! Ah, tu é amigo! Tu é amigo! Não com ninguém! Estão desperdiçando a comida, olha aí, uuuh, rapaz, caraca, ai este é a morda. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Cuidado. Cadê eu? Achei. O cara tá caindo do teto. Pois é. Ah, achei uma maçã. Achei uma maçã. Obrigada. Ó a moça aí, a moça aí. Pera aí, pô, do nada, tá vendo? Eu tô aqui de manhã. Tô comendo meu café. Esse especial dessa moça é lindo, mas não sai pra nada, né? Esse é bom. Ó o frango, 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 frango. Jerry. Cadê ele? O Pedro tá trabalhando a gente. Frango, frango. Deixa pra mim o frango aí também que eu tô gastando tudo mesmo. Pedro, quais animes você quer que eu veja mais? Vou anotar aqui. Você nunca viu Fullmetal Alchemist? Pois é. Ah, não dá. Oi, tá vendo? Fullmetal Alchemist é um anime que eu brinco que é um bom anime de entrada, assim. Então é um anime... Pois é. É acessível. Você viu que sutilmente ela corrigiu minha pronúncia? Alchemist. Porque não pode falar Alchemist, né? Não é mais DC, é DC. Não pode falar Marvel. É que foi sem querer. Se eu tivesse citado, eu teria corrigido. De verdade. Fica aí. Caraca! Aê, rapaz! Mentira que a gente passou na terceira fase. A segunda a gente morreu tanto. Super dano! Cês viram? É que na segunda tinha o teaser. Ih, rapaz. Como a gente ainda tá começando a comunidade, a gente ainda aceita sugestões, né? De coisas bacanas que a galera quer ver por lá também. Sim. Na verdade, a gente vai mostrar algumas coisas do nosso dia-a-dia aqui, né? Nossos bastidores de home office. Vai me corrigir, Priscila? Não, tô bem, né? Home office foi bonitinha a pronúncia. Pode continuar. Ou teletrabalho. Teletrabalho. Cê podia chamar ele teletrabalho. Teletrabalho é muito... É. É muito jornalismo, né, cara? Teletrabalho é muito ruim, cara. Quem fala teletrabalho é contador. Gente, me ajudem. É bom que tá... Eu já pernade andando aqui, tipo caçando... Ih, eu tava olhando aí, eu tava achando que era outro pessoal, mas tô maluco. Ih, eu tava olhando aí, eu tava achando que era outro pessoal, mas tô maluco. Aí cê fica fazendo isso aí e vai morrer dele. Aí, mano. Tomou uma bicuda na cabeça e morreu. É, que isso gasta essa energia especial. Mas eu tô lutando pelo time aqui, caraca. Isso gasta energia? Gasta, gasta. Aí você gastando sozinho. Vê se pega uma comida aí, alguém. Ai, eu tomei um babado. Ó um frango aí, ó um frango aí. Cara, Fri, pega o frango. Caraca, o cara me matou. É, Fri. Todos os frangos são seus. Eu tô aqui quieta. Na minha, de boa. Sério? Só quem trabalha aqui nessa empresa sou eu. Eu fiquei batendo em várias pessoas. Peraí, o que é isso, velho? Mano, esse cara não tá legal. Esse não tá saudável. Nossa senhora. Eu tava segurando uma pessoa, eu nem sabia. Deixa comer aí. Ah, não. Tem que comer ele mesmo. Toma, toma. É, tá podre. Ó a senhora aí. Nossa senhora. A jovenete não deixa passar uma maletinha. E eu? De dinheiro. Caraca. Farmando, farmando. Opa. Olha uma estrela que legal. Me deixa pra mim. Ah, eu gosto do especial. Ah, estrela. Não deixa nunca mais um frango pra você. Nunca mais que sobrar um frango. Você agora tem dois especiais pra dar. Tem o dia do boleto. Meu Deus, uma faquinha. Vai ter o dia dos bastidores aqui de colecionáveis e tudo mais. Historinhas de bastidores. Tá bem legal. Estou feliz com a comunidade. Olha aí. E o melhor de tudo é de graça. Nossa. É. A parte mais importante é de graça. É só você baixar lá o hotspot e entrar na comunidade. Quando a gente fala que é de graça, o pessoal vai à loucura. Eita. Como é que vai fazer agora aí? Vai no céu que tá com cano. É. Não é. Só dá um especial aqui, ó. Não, pô. Ah, eu tô sozinho aqui. Tem uma galera aqui. Eu me perdi. Achei eu. Você tá no meio dos policiais. Nossa senhora afimaria. Eu tô apanhando de duas pessoas. Os policiais tão batendo nos limões também. Nos miliões, né? Eles tão se... Ao mesmo tempo que eles tão apanhando da gente. Olha o frango, ó. Pega isso, Alexandre. Vai, Dave. Pega a maçã. Aí. Vários teasers aqui. Vários, pegar um teasers. Leva um teasers. Leva um teasers. Como é que usa o teasers? É só bater? O que é isso aí mesmo? É, a vida é fácil. Os anos 90 eram bem mais... Caraca, a polícia lá atrás. Violência policial. Polícia do futuro. Já vem com um face shield pra se proteger. O que que é isso aqui? Agora eu vou roubar de você. A garrafa. Você quebra a garrafa e depois você corta, malandro. Olha lá, malandro. É, nossa senhora. Não pode usar o especial. Não pode usar o especial. Meliante também é brincadeira. É pegada teletrabalho também, viu? É, fica aí no registro. Pegada teletrabalho. É. Tem que fazer um dicionário aí. Não sabe isso. No final do... No final do episódio. É dicionário que entrega a idade. É o nome do dicionário. Os tiras, né? Eu ri mais fute de nervo. Eu ri mais fute de nervo. Olha aí, os cacos de vida aqui. Vai sair um ratão. Caraca! Superhero landing. Ela vai estar na DLC. Nossa senhora! Pega um frango! Calma aí. Eu tô indo pegar o frango. Eu vou roubar esse frango seu. Não vai não. Calma aí. Ih, mas sem querer eu ia pegar o dinheiro. Juro pra você. Juro, não. Foi mal, foi mal. Eu não ia roubar. Eu falei que ia roubar, mas eu não ia. Bate nela. Tá vendo? É isso que acontece nos bastidores da redação. Você acha que vai comer um frango. Vocês aí roubam o seu frango. Ixi. Ela vai me atropelar. Caraca, por isso é uma bazuca. Deixa eu dar um negócio aqui o... É da frente, velho. É muito. Ah, é o Pedro. Pô, eu tava fazendo um negócio útil aqui, rapaz. Tá fechando aí, né? De aqui atrás, ó. Tô tomando pipoca, fazendo uma besteira. Conversando. Ai, lá vai eu jogar a bomba aí. Ih, lá vem. Os tiras. Chegaram os tiras aí. Os tiras. Ué, Pri. Muito obrigado pela sequência. De nada foi um combo muito bonito. Foi mesmo. Você vai morrer de novo, você sabe, né? Mas você tem duas vidas. Vou morrer feliz. Vai morrer feliz. Nossa senhora. Tomei uma ajoelhada da Estel. Vou morrer feliz. Nossa senhora. Tá caindo muita parada agora. Calma aí. Ela tá um pouquinho... Ai, caceta. Nossa senhora, vem. Ué, tomei uma porrada. Segura, hein? Boa, legal. Foi bonito aí, viu? Falta um pouquinho só. Não é possível. Vou morrer? Cadê ela? Cadê ela? Tomei um... Quem matou? Eu, acho. Graças ao meu sacrifício. Tá bom. Eu morria lá. Eu morria. Não deu tempo de me salvar. Meio morrendo fui o melhor. Puta merda. Eu nasci com esse jogo aí. Aí. Quem ficou... Ih, fiquei em segundo. Não. Foi? Sou o todo poderoso. O todo gostoso. O indestrutível. Ih, fiquei em segundo. Eu tenho que confessar outra coisa, gente. Eu não tava gravando o programa. Não. Eu dormi em vários momentos. O shit, rapaz. Toda vez eu acordava, eu tava andando no cantinho da tela sozinho.